O repórter Dedo agora se encontra aqui já na zona sul e dois indivíduos fizeram o arrastão aqui nesse restaurante. Aqui pelas imagens eram dois armados e os indivíduos aqui levaram celulares aqui das pessoas, a gente vê pelas imagens aí, eles levaram aqui o celular das pessoas ainda estavam pagando os celulares aí, eles chegaram, entraram aqui dentro, o estabelecimento estava cheio e aí agora os policiais estão na captura de fazer a prisão dos indivíduos aqui no local, aqui onde eles fizeram aqui o arrastão. Aqui já o Sargento Tadeu, Sargento, vocês agora estão na captura do indivíduo que fizeram pelas imagens aqui, vocês já estão com o nome de algum indivíduo, não vai divulgar mais a questão de hora para fazer a prisão desses indivíduos? Positivo, positivo, a gente pegou dados aqui, os elementos que fizeram esse roubo e nós vamos agora à procura deles, estamos caindo em calça para ver se a gente localiza os mesmos. Foi um momento de terror que você passou aí? Foi, praticamente todos os que estavam almoçando na hora, momento de lazer, ficaram tudo com medo, porque ele estava com a arma apontando para um rapaz e um para o almoço, pedindo carteira, celular e todo mundo ao jeito de entregar. Levaram o que seu na hora? Só o celular mesmo. Você ainda está pagando? Pagando ainda. E aí, pelo jeito que a gente está vendo aqui que você não tem nem condição de trabalhar hoje, você está ainda... Já está indo embora. Um choque desse aí, você não tem condição, a empresa reconheceu que realmente você não tem condição de trabalhar hoje. Com certeza, até o gestor, ele estava aqui almoçando na hora, não roubaram nada dele porque foi rápido. Tinha muita gente? Tinha mais ou menos 30, 25 pessoas. Vocês acham quantos celulares ele levaram assim, você acha assim? Ele deve ter levado uns 5 carteiras e celular mais ou menos uns 8 ou 10. 10 celulares. 10 celulares. Agora vocês vão cair na região ali para tentar capturar algum dinheiro? Isso. Arrumar ali para o mundo da Prainha, São Pedro, fazer rondas de baixa velocidade para que você localize os elementos. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.